Sobe, Marlene, eu tenho pensado muito sobre algumas coisas. Que coisa, Cláudio. Coisas românticas que dizem respeito ao nosso coração. Tá, tu me dá só um minutinho, por favor. Claro, minha vida, eu te espero o tempo que precisar. Tá, só um minuto. O que que foi isso, meu amor? Um plazil. Tu tá enjoado? Não, ainda não tô, mas eu vou ficar, porque eu já vi que aí a nojeira vai rolar solta, né? Eu vou fingir que eu não ouvi isso que tu falou. Esse que é o problema, Cláudio, que se tu me ouvisse, aí tu de repente parava de ser nojento e aumentava a tua chance. Bom, eu posso continuar? Poder, poder tu pode. Não deve, mas poder pode. Então, nós temos que tomar uma decisão muito séria entre nós dois. Vai lá, vai, vai. Vem pra fora, te mostra, te manifesta, espírito do mal. Vai, fala. Então, eu tava pensando se a gente vai ter apelido, sabe apelido de casal? Tu sabe, Cláudio, que eu fico me perguntando se eu prefiro continuar nesse assunto ou apanhar de cinta nas minhas pernas num dia bem frio, assim, pegar uma pessoa e começar a me dar de cintada nas pernas no inverno. De repente é melhor do que a gente seguir esse assunto. Para, Marlene, não me atrapalha, sabe? A primeira coisa que a gente precisa decidir é o tipo de apelido que vai ser. Não, eu tô achando que a primeira coisa que tu precisa é te acalmar. A primeira coisa é se acalmar, né? Sempre, sempre, tudo que tu for fazer pensa e te acalma antes. Eu tô super calmo. Pois é, mas tu vê, eu não. Eu tô começando a considerar te jogar esse copo de café, essa caneca aqui, ó, na têmpora, pra ver se eu te desmaio. Pelo menos tu para de falar. Prosseguindo. Pode ser tipo aqueles apelidos de nenê, né? Que nenê, Cláudio? Que nenê? Um homem velho e nojento desse? Tipo, eu tava pensando, de repente, de chamar de Malene. Eu nem consigo, Cláudio, que a minha vontade agora era só chorar, sabe? De emoção? Não. De amor? Não. Mas de que, então? De tristeza mesmo, de pensar o que eu tô fazendo na minha vida, sabe? Que essa nossa conversa aqui é um tempo da minha vida que não volta mais, que eu tô perdendo, entendeu? Bom, já vi que apelido de nenê não vai funcionar pra gente, né? Tipo, Malene, Cáudio. Ai, Cláudio, troca o disco, vamos falar de outra coisa, me ajuda. Não, 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 não dá, a gente tem que resolver isso urgente pra eu poder te chamar pelo apelido. Ai, Cláudio, o bom é que me decepcionar contigo eu não me decepciono mais, sabe? Porque eu acho que já te acho um grandissíssimo, imbecil, não tem como eu pensar pior de ti do que eu já penso. Posso falar? Não, não pode, mas eu sei que tu vai continuar, eu sei, eu tô sabendo. Tá, também tem o apelido igual, né? Que é uma boa alternativa também. Como assim? Tipo, mesmo apelido pros dois, sabe? Ai, eu sei que eu vou me arrepender tanto de perguntar, mas eu vou perguntar. Como assim, Cláudio? Não entendi. Tipo, fofuchinha e fofuchinho. Tá tomando mais um plazino? Não, esse foi um calmante mesmo, porque senão daqui um pouco eu vou virar essa mesa aqui e fazer um griteiro de jogar contra a parede, jogar com a mesa antiga, é melhor eu me acalmar, né? A gente tem que pensar nisso sério, Marlene, porque futuramente a gente vai ter o apelido do apelido, né? Tu tá vendo ali no chão, Cláudio? O quê? A minha vida, a minha vontade de viver tá escorrendo perna abaixo, tá se esvaindo por causa dessa nossa conversa. Mas por quê? Porque tu não me dá um minuto de sossego, é só loucurada e nos gera o tempo inteiro. Não, mas pensa bem, porque tem o apelido do apelido, né? Por exemplo, se tu me chamar de fofucho, com o tempo tem o apelido do apelido, vai vir o fofuchinho, fofurico, fofuchinhoinho do meu coraçãozinho. Tu tá mesmo, assim, considerando a possibilidade disso que vem acontecer um dia, só pra eu saber o nível? Eu tô tentando, Marlene. Eu tô dando o meu melhor. É, mas não tá funcionando. Hum, 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 comigo não tá funcionando. Pra mim não tá rolando. Então faz que nem aquela música dos vips e faça alguma coisa pelo nosso amor. O que que tu quer que eu faça, Cláudio? Me diz, me diz o que tu quer que eu faça. Me ajuda no apelido, Marlene. Me chama de alguma coisa. Olha, Cláudio, pensa bem no que tu tá me pedindo. Tu tá me pedindo pra eu te chamar de alguma coisa. Eu posso te chamar de tanta coisa, Cláudio. Tu não tem ideia do tanto de coisa que eu posso te chamar. Pode chamar, minha bonequinha. Chama de tudo que tu quiser. Então tá. Lá vai. Ô, rapazinho da edição, te prepara pra botar o pi que o nosso vídeo é pra família toda. Mas ele tá me provocando, eu não vou me segurar. Solta o pi comigo, vem. Com quem tu tá falando? Nada, bobo. Deixa pra lá. Tá bom. Olha, Cláudio, eu vou começar te chamando de... E aí, gostou desse vídeo? Então confere aí se tu já é inscrito no meu canal. Se não for, te inscreve e clica no sininho pra receber uma notificação sempre que eu postar um vídeo novo. Comenta aqui embaixo também e deixa tua curtida que isso ajuda muito o meu canal. Valeu e até a próxima. E aí, ó. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Entra aí